Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês 5 perfuminhos da Avon que não te deixam passar despercebidas ou despercebidos, que são aqueles perfumes, gente, que onde você chega, toma conta do ambiente, que a pessoa chega daquela viradinha de pescoço, né, pra ver, pra sentir, na verdade, de onde está vindo aquele cheiro maravilhoso. É claro que eu tenho outros aqui que se enquadrariam também nesse vídeo, porém eu resolvi falar apenas desses 5, tá bom, pra vocês. E o primeiro perfume, gente, que eu vou mostrar pra vocês, faz um bom tempinho que eles estão na minha coleção, né, porém quando ele chegou por aqui, eu não tinha me adaptado muito com a fragrância, sabe? Mas eu resolvi dar mais uma chance, eu quase desapeguei dele, na verdade, mas eu vejo tanta gente falando positivamente desse cheirinho, que eu falei, não, eu preciso dar uma chance, porque eu acho que o problema é comigo, né, gente? Que é esse lindo aqui, ó, o Attraction for Hair, eu acho tão bonito, sabe, esse frasco? Eu acho que é assim que se pronuncia, ó, Attraction for Hair. Tem alguns perfumes, né, os nomes que minha língua trava, eu fico toda embolada pra falar pra vocês. E que perfume, gente, maravilhoso. Ele estava quase sem uso, aí esses dias, né, que eu fiquei encantada, comecei a usar mais ele. Olha o tanto que desceu, gente. Preciso usar com um pouquinho de cautela, porque ele, infelizmente, né, é um perfume que foi descontinuado, não está mais em catálogo. Eu acho que consegue ainda se encontrar pela internet, mas confesso, gente, não tenho muita paciência, né, de esperar correio. Mas vale muito a pena conhecer, viu? E com certeza ele, assim, não te deixa passar despercebida jamais. É um perfume marcante, sabe? Ele é amadeirado, porém é um amadeirado, assim, diferente. Não é aquele amadeirado que lembra, logo, perfume masculino. Esse aqui não, gente. Ele tem um toque, assim, mais feminino, né? Porque ele tem um lado, assim, floral. Eu sinto bastante jasmin. Ele tem um toque adocicado e cremoso, que ele tem baunilha, ele tem pralinê, sabe? Nossa, ele é maravilhoso. Quando eu borrifo, ele fica, assim, bem quente. Eu acho que por conta da pimenta, porque fica bem evidente na minha pele. Mas, assim, não me desagrada, sabe? Eu acho que a pimenta, nossa, deu um toque a mais, né? Misturado com as outras notas olfativas que tem nessa fragrância. Ele é perfeito, gente. Vale a pena, se você não conhece o Attraction, né? Vale a pena você conhecer. Dá uma busca aí na internet, que eu acho que ainda vocês encontram. Mas a Avon, né, gente, está mudando, né? E como a Natura comprou a Avon, uma parte, né, da Avon, a gente percebe-se agora que ela está trazendo, né, alguns perfumes que foram descontinuados. Assim como a Natura faz. Ainda bem. Então, eu tenho esperança que esse perfume aqui volte. O outro perfuminho, gente, que eu vou mostrar pra vocês é da coleção Luisa Brunet, né? Esse aqui é o By Luisa. Olha que frasco lindo, gente. Eu vi que vai ter um lançamento, né, que eu acho que é a Luisa Brunet Intenso, que vem num frasco negro. Estou super curiosa. Eu acho que todo mundo, né, gente? No momento da linha Luisa Brunet, eu acho que esse aqui é o mais marcante. É o mais intenso, tá? Vamos ver se o outro que vai lançar vai desbancar o lugar desse daqui, né? Mas no momento, gente, é esse daqui. E é aquele perfume que não te deixa passar despercebida jamais. Ele tem um toque amadeirado também, mas super diferencial. Tem momento, gente, que eu acho ele similar um pouquinho com aquele perfume, o Queen Vanilla, sabe, de Oboticário. Não sei se vocês conhecem. Que tem um toque, né, de baunilha, mais adulto. E eu sinto nesse perfume aqui. Não que eles são idênticos, tá? Mas ele vai naquela vibe do Queen Vanilla. Eu acho que é isso o nome, gente. É aquele frasco verde, sabe, escuro. E com Essência Ud. Não que parece que é igual o Essência Ud, que é um perfume super amadeirado, né? Mas ele vai naquela mesma vibe, tá bom? Mas esse daqui, gente, ele tem um toque adocicado também, né? Ele tem um toque floral. Ele é um perfume marcante, um perfume noturno, sensual ao mesmo tempo. Tipo, pra aquelas mulheres decididas, né? Eu vejo uma mulher, assim, bem decidida, sabe? Do que quer, usando essa fragrância aqui, gente. Porque ele é perfeito. E, nossa, ele é maravilhoso demais. O Luisa Brunet. Fora que o desempenho dele é excelente, gente. Eu gosto muito, muito, muito. O outro perfuminho que eu vou mostrar pra vocês é um recém-lançamento, né, da marca. Que eu estou, assim, encantada. Quando ele chegou aqui, eu queria usar ele direto, direto. Que é o Imari Cossé, gente. Eu acho esse frasco, assim, ele é bem minimalista, mas eu acho tão bonitinho, tão fofinho. E ele tem esse tom, assim, meio rosadinho, sabe? Com esse cor C, ó, que imita a meia. Já mostra que é um perfume, assim, bem sensual, né? É um perfume quente também, porque ele tem nota de couro que dá aquela aquecida um pouco na fragrância. Deixa o perfume mais sensual. Tem um toque das notas de framboesa, gente. Nossa, a framboesa nesse perfume fica bem evidente na minha pele. E eu gosto muito. Me faz lembrar até daquele perfume Grace La Rose Sublime, que eu sou apaixonada da Rino D, né? E me faz lembrar também aquele body splash que a Natura descontinuou, que é o framboesa e pimenta vermelha, ou framboesa e pimenta rosa. É uma coisa assim. Gente, ele é maravilhoso. Ele tem nota também de manteiga, de cacau, que na verdade eu sinto como se fosse um chocolate, mas ele não fica tão evidente. Na minha pele ele fica mais, assim, de fundinho, sabe? É um perfume, gente, perfeito. Fora que o desempenho dele na minha pele é maravilhoso. Quando eu senti essa fragrância pela primeira vez, ele me lembrou bastante o Criscadrama. Não que sejam idênticos, tá? Mas eu fiquei ali sentindo. Eu falei, nossa, ele me lembra muito o Criscadrama. Mas, gente, como que o olfato da gente se acostuma, né, com o cheirinho? E isso foi só de primeira impressão. Depois, quando eu fui utilizando ele mais vezes, eu, assim, mudou minha percepção. Eu não consegui mais sentir, tá? Essa similaridade. O olfato da gente parece que vai acostumando, né? E é um perfume, gente, maravilhoso. Que, com certeza, aonde você for, gente, a pessoa vai lembrar de você, tá? Pelo seu cheirinho. E é uma fragrância, assim, que não te deixa passar despercebida. Jamais, jamais. Se você gosta de perfumes mais delicados, que não chamam a atenção, então corre desses aqui, tá bom? Que eu vou mostrar pra vocês. O outro perfume que eu vou mostrar pra vocês, gente, já é da linha Farway, né? Não tem como não mostrar algum da linha Farway, porque, na verdade, toda a coleção Farway, gente, chama atenção, né? A pessoa... Nossa, ele é marcante. Onde você for, todo mundo vai sentir. Pode ter certeza que toma conta, assim, do ambiente, né? E dessa vez eu vou falar do Farway Glamour, que vem nesse frasco negro, que é a coisa mais linda desse mundo. Eu acho lindo esse frasco. Fora a fragrância, assim, que é super sofisticada, super trabalhada, super elaborada, maravilhosa. Ele não é bombinho na minha pele, tá, gente? Ele melhorou bastante no desempenho, porque quando eu comprei ele, eu fiquei um pouquinho decepcionada. Porém, ele deu uma concentrada e está fixando o melhor. E eu estou encantada com esse cheirinho. É um cheiro, assim, delicioso. Na verdade, ele me lembra muito o... Na verdade, é uma mistura, né? Do Farway Rebel, com o Infinity. E o último perfuminho que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, não menos importante, tá bom, gente? Que é um recente lançamento aí da marca, que é essa gracinha, gente, o Surreal Utopia. Olha que frasco mais lindo, né, gente? Aí você olha esse frasco branquinho, com esse degradê rosa, meio roxinho, você fala, nossa, é aquele perfume clean, aquele perfume, assim, mais bobinho, sabe? Pro dia a dia, delicado. E você vai se enganar, viu, gente? Porque ele é totalmente ao inverso disso. É um perfume marcante, um perfume que deixa rastro. Tem que saber dosar nas borrifadas, porque senão ele acaba sufocando tanto a você, quanto quem está na sua volta, né? Tanto, gente, que se compara ele com o importado, o Good Girl. Eu não conheço a fragrância, né, desse perfume. Preciso comprar pelo menos uma amostrinha, porque é um perfume, assim, muito falado, e eu preciso conhecer o cheirinho dele, né? Pra vocês terem uma ideia, se compara àquele importado. E o Florata Red, né, que é um perfume, assim, bem bombinha de oboticário. Por isso que eu não, assim, gente, quando esse perfume lançou, eu não fiquei tão empolgada pra conhecer ele, porque eu falei, ah, eu já tenho o Florata Red, então não tem necessidade de eu ter outro perfume na coleção, né, com a fragrância parecida. Mas aí eu ouvia tantos comentários positivos desse perfume, ele é tão famosinho, né, tão badalado, que eu falei, ah, eu preciso ter na minha coleção, preciso conhecer também, né, esse perfume. E eu confesso que quando ele chegou na minha coleção, eu não senti, assim, tanta similaridade, não achei tão parecido com o Florata Red. Mas usando ele mais, gente, nossa, ele se parece bastante. É claro que não são iguais, mas um perfume lembra o outro, sim, com certeza. E é um perfume, assim, maravilhoso. Ele tem um toque floral, né, eu sinto bastante jasmin. Porém, gente, ele tem um adocicado, um adocicado da baunilha, que deixa ele mais cremoso, misturado com o cassis, sabe? Penso, a mistura de cassis, né, que é a groséria junto com a baunilha. Então, ele dá aquele toque mais sensual, aquele toque adocicado, sabe? Perfeito. Porém, quando esse perfume evolui, gente, eu sinto muito cheirinho de sabonete. Pra mim, na minha opinião, na minha percepção, eu sinto ele bem assabonetado. Ele me lembra algum sabonete que eu já usei, né? Tem esse toque cremoso. Ai, gente, ele é perfeito, viu? Maravilhoso. Vale super a pena vocês conhecerem. Na minha pele, o desempenho dele foi maravilhoso. E se você gosta de perfumes, né, que não te deixam passar despercebida, então você precisa ter, né, um surreal utopia pra chamar de seu, tá bom? Na coleção. Então, gente, esses foram os perfumes que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários quais são os perfumes, né, na indicação de vocês que, aonde vocês forem, né, não te deixam passar despercebidas, né, que eu vou amar saber a opinião de vocês, gente. Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima.